Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, e se dar sem receber, só você. Sou você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa rotina, e te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu divã, nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois, e joga fora nossos medos. Mais saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Mais saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. As vezes me pego sozinho pensando em você, e bate saudade do preto querendo te ver. Saiu entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você, não sinto com as outras o mesmo prazer, tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Eu sinto pensando em nós dois, o jeito que era durante e depois, um cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Cadê você? Aonde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu, tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei, por você eu me tornei, caçador de corações. Que internet está caindo da hora! Ô conexão viu? Uma beleza! Ei Lu, o som está bom aí? Conhece esse foninho aqui ó? Conhece seu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te encontrar. Sou fã do seu jeito, Sou fã do seu jeito, Sou fã da sua roupa, Sou fã do seu sorriso estampado em sua boca, Sou fã dos seus olhos, Sou fã sem medida, Sou fã número um e por você sou fã da vida. Quero convencer seu coração, Que o meu amor foi feito pra você. Quero te dizer, Quero te dizer que essa paixão, Não se encontra outra forma pra dizer. Sou fã do seu jeito, Sou fã do seu jeito, Sou fã da sua roupa, Sou fã do seu sorriso estampado em sua boca, Sou fã dos seus olhos, Sou fã sem medida, Sou fã número um e por você sou fã da vida. Sou fã da vida. Da vida. Da vida. Da vida. Da vida. Legalzinho, né? Interessante Fazendo algumas configurações aqui diferentes Para dar uma equalizada melhor no som Olha Uma coisa que fica caindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Numa noite fria de outono E as flores caídas no chão Na estação que não tem pouco E a flor conhece o beija-flor E ele me apresentou amor E disse que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda no jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Na que saudade de um beija-flor E me beijou depois doou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembra-se de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo Eu me acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Numa noite fria de outono E as flores caídas no chão Na estação que não tem pouco E a flor conhece o beija-flor E ele me apresentou amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda no jardim A única que suportou A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Na que saudade de um beija-flor E me beijou depois doou E me beijou depois doou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembra-se de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo Eu dormi, acordou sorrindo Alô, bom demais! Aí, Osmar Silva, tudo bem? Boa noite! Quem tiver aí que quiser um salve Só dá um toque aí Tá caindo o trem aqui, viu? Tá? Complicado Até acostumar com essa bolinha Aqui no canto da boca Vão cantando aí Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor que tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração O meu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios que só eu Não sei descobrir O meu corpo só você Sabe onde está Os desejos que eu gosto de sentir Os sons assim Como a glória E a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa Novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado Não existe pecado entre nós Se procuram Se descobrem Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Você sou eu A varanda está vazia Aquela rede Que as vezes eu deitava Eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer O amanhecer O amanhecer O mais colorido Sem sentido Se tornou Entardecer O vazio Da saudade Foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza foi no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei A esperança de ouvir você chega Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi A esperança que você leia só uma Que me faça esquecer Que te perdi É mesmo? Rolou a telepatia então aí Nossa, eu adoro essa música Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Diz pra mim É só você É só você De não ter medo De não ter medo De se apaixonar Deixa eu te amar 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 Chorei Chorei ao ver Como nos velhos Como nos velhos tempos De amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados no desejo Dando a seu total Perdidos na loucura Desses beijos Jesus Joveworth Jove útimo Jove útimo Jove útimo